E aí eu vou conversar com a Adriana, que é a mãe do JV. Como é que é isso? É o dia todo assim? Sim, é de lua. Às vezes eu tô na cozinha, eu tô com cada susto, porque não espere, ele tá lá tocando. E os vizinhos não reclamam? Não, não. A vizinha aqui é minha sogra, do outro lado é um roqueiro também. Tá tudo em casa. Eis então a nova fera do rock'n'roll. As mãos são firmes e ágeis, como as de um músico experiente. Mas ele só tem cinco anos. Ao lado do pai, JV se solta ainda mais. A família é de músicos. O pai guitarrista só não imaginava que o João fosse se apaixonar pelo toque das baquetas. A família é toda da igreja, né? Então vem tocando instrumentos de sopro. E aí eu vim contrariar um pouquinho tocando instrumentos de cordas. E o João quebrar todas as regras tocando percursão, bateria, né? Com um ano, João Vítor ganhou uma guitarra. Nem ligou para o presente. O negócio dele, naquela época, era bater panelas. Começou a entortar a estampa de panela. Eu falei, Fábio, esse menino tá gostando de bateria. Aí não teve jeito. Os pais compraram uma bateria de brinquedo. Depois, outra de verdade. Desde os três anos, João não para de tocar. E sabe do que ele gosta? Que é rock. O menino é roqueiro, mas esbanja o talento na banda da Igreja Batista do bairro Valparaíso, em Santo André. Ele tem aulas de bateria uma vez por semana. Se bem que, às vezes, ele é quem dá a aula. Eu mostro um exercício pra ele, ele repete. A gente faz muita repetição. Aí ele repete, repete. Aí tem hora que ele fala, agora eu vou fazer o meu. Aí eu repito o que ele faz. Ah, você deve estar pensando, esse menino é uma raridade, né? Ele é uma joia. Mas não é tão raro assim, não, viu? Olha aí a miniband. Esses meninos de oito a dez anos são do Reino Unido. E estão fazendo um tremendo sucesso na internet. O vídeo aí foi visto por mais de dois milhões de pessoas em menos de uma semana. Para os apaixonados por rock, é um alívio. O rock'n'roll está se renovando mesmo. O João, pelo menos, já sabe o que quer ser quando crescer. Piloto de carro de corrida e baterista. É rock'n'roll. Tá aí o João acelerado. Pode ser, né? Tchau. Um, tá aí o João acelerado a meia. Obrigado.